Olá amigos do programa Gente Legal, nós estamos direto da encomenda especial. Gente, nós estamos aqui nos bastidores do novo catálogo que está saindo aí com conceito inovador, né Romélia? Super inovador, a gente está trabalhando com o tema origamis. Nós estamos trabalhando isso muito na estampa, buscando espaço, referências geométricas, porque nós buscamos realmente inovar até mesmo nas nossas estampas, ou seja, não basta só inovar. Só buscar tendência e novidade. Em cima das nossas próprias desenvolvimentos, das nossas próprias tendências, nós também buscamos inovar. E trouxemos agora, Docs, uma coisa realmente diferente, inusitada e que vai agradar com certeza muito vocês. Esse conceito da encomenda especial está sempre mudando, né? Agora, nós não estamos copiando moda, estamos lançando moda. Lançando moda, Docs. A gente não copia mesmo, nosso produto todo é desenvolvido mesmo, dentro da empresa, com profissionais sérios, com profissionais comprometidos com a marca, com a identidade, com a comunicação que a estampa tem com você, cliente. Essa comunicação para a gente é muito importante. E até por isso que a gente está aqui hoje nesse estúdio, com esse trabalho bem forte, bem junto com a galera, que todo mundo com pensamento só, para trazer para você essa comunicação do que realmente a gente desenvolveu nessa coleção para vocês. Então, para deixar vocês aí com gostinho de quero mais, assistem um pouquinho do que foi o ensaio dessa nova coleção da encomenda especial.